Então, salve pessoal, começando mais uma live aí no Portal do Japão. Tá bombando, tá lotado. É esse portalzinho top aqui, ó. Do Inari Dindia. Vários tipos de festinha. Tinha uma batata top ali, né amor? Sim. E tá aí, tá esse portalzinho chique, top. Tamo junto, a gordela tá aí, ó. Dá um salve pro pessoal, amor. Você também não perde uma festa, hein? Eu também só vivo de farra, pessoal. Você não deita. Meu negócio é você se perguntar do Japão o que eu gosto é de festa. Festa é muito bom. Isso aqui é Inari Dindia, né? Tá cheio de barraca, fora essas daqui que a gente tá movendo, né? E nós vamos passear mais um pouquinho por aí. E é isso. Isso aqui é o Matsuri de Shizunami. Tamo junto. Valeu.